A peça do Cazuza, que ficou dois anos sem cartaz. Adoro ele. Era ele que estava comigo aquele dia que você me encontrou. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, é gente finíssima. Que me diz uma coisa, você vai no show, você nem em Mato Grosso está fazendo show, você vai no show. Eu vou toda a estreia para o melhor lugar, se o lugar não for bom eu vou-me embora. E nem já sabe disso. Ele, Mari, então eu sou... Ele, não, eu falei, se o lugar não for bom eu não vou. Você sabe que eu não sou uma qualquer, vou te dar cartaz de te assistir, sentada num lugar ruim. Não, não, não. Por exemplo, o Caetano falou que você estava fazendo show por aqui, você vai no show. Não, o Caetano, se não tiver lugar, ele disse, Lucinha, tem que ir, nem que sente no meu colo. Mas tem que ter lugar para ela. Gilberto Gil também, Gilberto Gil. O Gil eu viajo com eles. Agora eu já não viajo há uns dois anos. Mas eu viajava de ônibus com eles pela Europa. Tá brincando. Que maravilha. É, dormia no ônibus. Quanto mais história maluca dessas viagens aí, tu aí, amor de Deus. Não, maluca não tem, o Gil é muito careta, né? É, agora. Agora, maravilha. E eu também, eu sou careta também, mas eu adorava conversar com os músicos. Eu adorava aquele ambiente. Porque o Cazuza jamais deixaria eu viajar com ele de ônibus pela Europa. Ia te barrar, ia te barrar, ia te barrar. Como, mãe, vai ficar atrás? Porque é para fofocar depois, contar para o papai as coisas que eu faço. Mas essas pessoas você já conhecia antes, né? Eu conheci o Gil, muitos anos atrás do Gil. Antes do Cazuza estourar. Não, quando ele chegou ao Rio, né? Vindo da Bahia. Porque o João trabalhava com isso. É verdade. Para mim não tinha, assim, Marlene. Eu costurei para Marlene. Eu costurava para fora, né? Gemilinho, Marlene, a Marlene é cantora? A Marlene eu não conhecia, mas a Marlene eu costurava para ela. Ela era ótima. A Elisa eu costurei muito para ela também. Você é para a Elisa. Cláudia, cantora. Tu fazia o quê? Cláudia do Evita. Costurava para fora, ganhava uma grana, mais que o João. Tu costurava, você costurava? Eu ganhava mais que o João, é. Eu ganhava o triplo, quando a gente casou, eu ganhava três vezes mais que ele. Que isso, meu. É mesmo? Olha só. Modista. Dava moral para ele assim? Lógico, claro. Guerreira mesmo, é mesmo. A gente casou na base de dividir despesas, senão não podia casar. Ele trabalhava na Copacabana, disco, você era divulgador. Era aquele que pegava o disco, botava debaixo do braço, pegava o bonde e ia para as rádios pedir para tocar. Caramba. Olha só. Isso aqui é legal. Eu me lembro disso aí. E o Cazuza, depois vocês tentaram o disco, botaria de divulgador, né? Não, não. O divulgador, ele só queria divulgar quem ele gostava. Tipo, a Sandra Sá. Então, tomava um porro, na hora de divulgar, bebia os dois. Foi o divulgador da gravadora, o Cazuza? Começou como divulgador? Foi, ele começou na São Lírio, porque eu não queria mais estudar, vai ter que fazer alguma coisa. Eu vi, eu vi. É muito engraçado as histórias. Depois ele fazia release, aí eles faziam os releases. Ele e o Lul Santos. Ah, isso a gente vai fazer bem. Ele e o Lulú. O Lulú também trabalhava lá. O Lulú, eles faziam seleção de repertório. Você mandava a fita e eles selecionavam para entregar para o produtor. Tá brincando. É, ele e o Lulú. Cazuza e o Lulú. E pegavam uma fita e começavam a sair de cor. É, e botavam não sei quantas fitas por dia. Que maravilha, né? E viraram o Lulú Santos e o Cazuza. Vê como é que o começo das coisas, como é que são bandeiras? A vida tem... Mas, gente, histórias maravilhosas. Ele dizia que uma vez encontrou o Roberto Carlos saindo da São Lírio. Quem é o povo? O Cazuza já era barão vermelho. Aí que ele falou, oi, meu rei. Aí que o Roberto virou e falou assim, oi, meu barão. Aí ele falou, mamãe, o Roberto me chamou de barão. Ai, que legal, que legal. Caramba, tem história, hein, Lucina? Tem história. Nossa. Que coisa, né? E os amigos? A Elis, quando ficou grávida, casou com o Ronaldo Bôscoli. Ela aí ficou grávida do primeiro filho dela, né? E aí ela falou, Lucina, você faz um chá de panela para mim? Eu era dura costureira. Eu faço. Então ela me deu a lista para eu convidar as pessoas. O chá de bebê. Era de panela, era chá de bebê. E aí eu fiz. E você foi? Não. Ela não foi? Ela não foi. As pessoas foram, levaram os presentinhos, trará, e fiz o chá. E ela não vai comparecer. A Elis não foi? Esse pessoal é completamente doido. Você, quando vai se dedicar, eu não sei. Diferentemente, por exemplo, o Gil não é louco. Pode já ter sido, mas o Gil é uma pessoa mais certinha, toda quietinha. Fica tocando violão. Dingo Bel, Dingo Bel. Eu passei uma temporada com eles em Salvador. Eu acordava de manhã, estava o Gil sentado no sofá. Dingo Bel, fora do Natal. Dingo Bel. Dingo Bel. Dingo Bel é demais. Você podia imaginar o Gil cantando qualquer coisa, menos Dingo Bel. E eu grito, no show do Caetano, eu grito. Quando faz um silêncio, eu grito, gostoso. Você grita. Aí ele vai e fala, Lucinha está aí, estou escutando o Lucinha. Mas aí, isso em Paris, em qualquer lugar que eu estiver. Aí, agora em Portugal, eu gritei para o Gil. Quando fez um silêncio, eu gritei, gostoso. Porque ele falou, você nunca grita gostoso para mim, só para o Caetano. Aí eu gritei. Aí ele falou, Lucinha está aí. Agora, você nunca provou, como é que sabe que eu sou gostoso? Gostoso. Isso lá naquele, como era o nome do teatro? No, no... Aquele famoso lá em Portugal. Coliseu. Coliseu. De Lisboa. Pessoal de Portugal está mandando beijos para você aqui. É, tem pessoas aqui de Portugal mandando. Você é maravilhosa. Verdade. E que tal? Você chegou a conhecer a Reitaria? A Reitaria é muito? Muito. Casu, você tem música com ela. É conhecido. Perto do Fogo. Ele fez uma música falando dos cabelos vermelhos dela. E ela pôs a música. Ele fez a letra. E você entendeu? E ainda foi o João que lançou. Foi o João que lançou a Reitaria? Nossa, o João também foi... É, é verdade. Ele nasceu um livro. Que, aliás, eu li sobre a ideia de criar a som livre. Foi dele, né? Foi debaixo do chuveiro do jogo de futebol. Olha só. Como foi isso? Como assim? É que o Armando Nogueira jogava... Armando Nogueira. Armando Nogueira. Que era da Globo. O planeta esportivo. Poderoso. Que já era poderoso. E aí eles estavam jogando futebol lá no Clube dos Trinta. Aliás, você mora lá perto. Clube dos Trinta é, mora na rua. Acho que fundaram o Clube dos Trinta. Caramba, hein? E aí eles estavam jogando futebol. Depois foram tomar banho. E o João falou... Armando, por que a Globo não tem sua própria gravadora? Porque tu fazia as novelas e as gravadoras que ganhavam dinheiro com as músicas, né? E botava as músicas que interessavam pra elas. Eu imagino. Aí o Armando falou assim, ah, eu não sei porque meu negócio é jornalismo. Por que você não bota isso no papel que eu vou marcar uma entrevista com o Walter Clark pra você ir? E aí ele passou uma semana escrevendo, escrevendo, escrevendo e foi. Encontrou o Walter Clark. O Walter adorou a ideia e fundaram a sua livre. O Dr. Roberto era majoritário, como sempre. 51%. Tu conheceu o Roberto Marinho? Muito, muito. É mesmo, né? Eu não conheci o Roberto Marinho. Ah, ele entrou como sócio também? Não, não. Tinha vontade de... Não, ele entrou como funcionário. E os sócios eram os diretores da Globo. Zé Otávio Castro Neves. Entendi. José Ulisses Arce. E ele virou presidente, tocou... Não, ele não era presidente ainda. Ele era o criador lá, não sei o quê. Mas no primeiro ano fez tanto sucesso, porque aí o João partiu do princípio. Pois é, por que a Globo não ganha sozinha as gravadoras de vida? E aí aconteceu isso. E som livre, o nome foi porque tinha som livre de exportação. Era um programa de televisão. Tinha, de manhã. Aí aproveitaram esse nome, som livre. É verdade. Como é que era o Roberto Marinho, assim? Porque eu tinha mó vontade de conhecer o Roberto Marinho e eu não conhecia o Roberto Marinho. Eu tenho uma história com ele maravilhosa. Conta pra gente, conta pra gente. Uma vez eu tava... Se lembra do Walter Sampaio? Walter Sampaio? Trabalhava na Globo. Não é do teu tempo, você é muito morto. Walter Lacer. Não, Walter Lacer era outra coisa. Walter Sampaio. Ele era o cara da alfândica, que trazia as coisas pra Globo, não sei o quê. E ele fez uma festa na casa dele e o doutor Roberto foi, né? E aí teve um momento que eu me vi sentada no sofá com o doutor Roberto. Ele falou, é o assunto que eu vou ter, meu Deus do céu. Aí, tudo que eu falei, ele falou que não era. E aí, tudo isso é bom. Tchau, tchau.